Mariquinhas E há um vidro pregado e azulado Onde havia as tabuinhas Entrei onde era a sala, agora está A secretária, o sujeito que é linguinhas Mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra Nem espretei delas furtivas das vizinhas O tempo cravou a garra na alma daquela casa Onde às vezes pescávamos sardinhas Quando em noites de guitarra e de farra Estava alegre a mariquinhas As janelas tão garridas que ficavam Com cortinados de chita às pintinhas Perderam de toda a graça Porque hoje uma vidraça Com cercaduras a lata às voltinhas E lá para dentro quem passa Hoje é para ir aos pinhores Entregar o horário, umas coisinhas Pois chega a esta desgraça Pois chega a esta desgraça, toda a graça A casa da mariquinhas Para terem feito da casa o que fizeram Melhor fora quem mandassem para as alminhas Pois se a casa de pinhões, o que foi viver de amores É a ideia que não cabe cá nas minhas Recordações de calor e da saudade O gosto que eu vou procurar esquecer Não há mais xinxinhas Pois dar do ver a dor era o melhor Já dizia mariquinhas Pois dar do ver a dor era o melhor Já dizia mariquinhas Pois dá do ver a dor era o melhor